Na tarde de hoje, o Batalhão Ambiental prendeu três homens acusados de crime ambiental. Eles estavam conterçados, desmatando uma área de proteção permanente no Águas Claras, Zona Norte de Manaus. O trio foi encaminhado à Delegacia do Meio Ambiente para prestar depoimento. 24 deputados estaduais eleitos aqui no Amazonas tomaram posse nesse domingo. E ontem mesmo eles elegeram a nova mesa diretora da casa, sem muitas surpresas. A solenidade começou por volta das 10 da manhã. Foram empossados 24 deputados estaduais, 10 novos, entre eles Serafim Corrêa, ex-prefeito de Manaus. Ele declarou apoio à base aliada e oposição ao governo federal. Eu entendo que eu tenho contribuições a dar, tanto no campo da economia, Zona Franca principalmente, mas também no campo da relação federativa, governo federal, estadual e municípios. Alessandra Campelo, a única mulher eleita, vai participar de pelo menos quatro comissões. Entre elas, a da mulher e família. Vamos votar e apoiar o que for bom para a população e, obviamente, ser contra o que não for bom para a população. Uma mudança chamou a atenção. Sidney Leite, do PROS, deixa a casa. E há liderança do governo no fim deste mês. Ele assume a Secretaria de Produção Rural. Nós temos aí, inicialmente, também o Banco do Povo, que é uma experiência nova, ouviçareira, que vai atender não só os pequenos negócios, mas também vai atender o setor primário. Com a saída de Sidney, o vereador doutor Gomes passa a ocupar a vaga dele na Assembleia. Já Davi Almeida, do PSD, será o líder do governo. No plenário, todos assinaram um termo de posse. A sessão foi suspensa e retornou com a escolha do presidente da ALI. A votação foi individual e aberta. A votação terminou por volta de uma da tarde. Três deputados empossados não participaram da sessão. Francisco Souza, Vicente Lopes e Vanderlei Dallas. Josué Neto, do PSD, foi eleito novamente a presidente da casa por 19 votos a dois e deve ficar no cargo por mais dois anos. Josué Neto recebeu, inclusive, votos de parlamentares do PT e PMDB, que apoiaram o candidato derrotado nas últimas eleições para o governo, Eduardo Braga. Hoje, ministro de Minas e Energia. José Ricardo, do PT, e Luiz Castro, do PPS, foram os parlamentares que votaram contra e declararam oposição. Tem muitas promessas na área de investimento. O interior está abandonado, há muita promessa para essa área. E essa é a nossa postura, mais nessa linha de verificar o grau de gastos do governo. Josué Neto disse que pretende cortar gastos, mas também investir em tecnologia e comunicação. Além disso, prevê aumento no orçamento deste ano. O aumento é menor do que 10%, é bem menor do que 10%. Então, não é um orçamento bem maior, é um orçamento que aumentou menos de 10%, só que se a gente for colocar o custeio da casa, que aumentará com certeza, principalmente com a questão da energia elétrica. Além dele, fazem parte da mesa diretora. Belarmino Lins, do PMDB, Davi Almeida, do PSD, Bi Garcia, do PSDB, Abdala Fraschi, do PTN, Sabarres, do PR, Adjuto Afonso, do PP, e Ricardo Nicolau, do PSD. O governador José Melo também participou da cerimônia. Ele anunciou que vai enviar à Assembleia Legislativa projetos de reforma até a próxima quarta-feira. Algumas secretarias também deixarão de existir, o que deve gerar cerca de 900 demissões de cargos comissionados. Nesta redução, nós vamos extinguir algumas secretarias, outras vão fazer parte de outras secretarias sob forma de departamentos. E quando você extingue o órgão do Estado, naturalmente extingue os cargos comissionados decorrentes. Na Assembleia Legislativa, os trabalhos começam amanhã, com a leitura da mensagem do governo. Também tomaram posse em Brasília, oito deputados federais da bancada do Amazonas e o senador Omar Aziz. E declarou que vai dar prioridade para as demandas do Estado, como a segurança nas fronteiras, saúde, mobilidade urbana e a reconstrução da BR-319. Omar foi eleito com quase 934 mil votos. Ele assumiu a liderança do PSD no Senado, que inicia essa legislatura com uma bancada de quatro senadores. Vai trazer soluções para que a gente possa melhorar a qualidade de vida do povo amazonense. O Tribunal Regional Eleitoral vai ampliar o atendimento do cadastro biométrico. A meta é criar oito postos e atender 4 mil pessoas por dia. O agendamento pode ser feito na página do TRE na internet. Basta clicar na opção de agendamento e depois fazer a solicitação. O eleitor escolhe dia e hora para ser atendido. Foi o que a Sônia fez. Só via o comentário que quem não fizesse não ia ter valor o título. Aí chega aqui, ele bota os dedos para marcar tudinho. É bom que agora não tem mais com o que se preocupar. Não. Um milhão e duzentos mil eleitores devem ser cadastrados na capital. Por isso, o atendimento será feito em oito postos. O do Centro de Convivência do Idoso na Aparecida já está funcionando. E as pessoas conseguem vir com o horário marcado, com o dia certo, e encaram o atendimento sem filas, sem estresse. O agendamento é para diminuir filas. Mais de 500 pessoas são atendidas por dia. Nós temos hoje a Centro de Atendimento do Eleitor no Aleixo, que faz um atendimento de mais ou menos 500 a 600 eleitores. Nós vamos dobrar os dois turnos agora a partir de fevereiro. E aí nós vamos espalhar Cátia por toda a capital. No dia do atendimento, o eleitor precisa levar documento com foto e comprovante de residência atualizado. Também não pode esquecer de agendar. A gente não aguardou nem dez minutos. Foi muito bom, eu achei muito rápido. Em Manaus, a terça-feira vai ser de tempo encoberto. Mínima de 23 e máxima de 30 graus. Em Coari, Parintins e Atalaia do Norte, o tempo também vai ser encoberto. Mínima de 22 e máxima de 30 graus. Promotores do Ministério Público do Estado fizeram uma inspeção no Centro de Tratamento para Usuários de Álcool e Drogas da capital e resgataram seis pacientes que viviam em condições subhumanas. Eles encontraram camas, colchões e quartos destruídos. O responsável pelo local foi notificado por crime contra as relações de consumo por fornecer aos pacientes alimentos vencidos e estragados. Os pacientes pagavam pela internação. O Ministério Público agora vai investigar se a clínica recebia verbas públicas para funcionar. Daqui a pouco, agentes impedem a entrada de bebidas para a festa dentro da cadeia pública. E ainda, o primeiro dia de aula de quem começa a dar os primeiros passos na vida escolar. Você confere já já.